O ESME CARNAVAL 2017 Oi gente, eu sou o Eduardo, sou o carnavalesco do arco-íris. Eu montei esse vídeo só para que vocês tenham uma ideia do que vai ser o enredo da escola este ano no desfile da UESME, no grupo B. E para lembrar também que os desfiles vão acontecer nos dias 14 e 15 de outubro e que arco-íris é a terceira do sábado, dia 14. Até lá! O ESME CARNAVAL 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 O ESME CARNAVAL